Tem mágico que tira coelho da cartola. Outros fazem até a gente levitar. Mas o Brasil nunca tinha visto um ilusionista mexer tantas cartas de um baralho de uma vez só. Não é feitiçaria, é tecno... Não, é Piong ali no BBB 20. Ae, Piong, não pode! A gente vai fazer um sozinho. Isso aqui não pode. Seja bem-vindo, Piong. Muito obrigado. Prazer enorme estar aqui com vocês. Ai, o prazer é nosso. E olha, gente, não é ilusão de ótica, tá? Apesar de o pessoal lá na casa ainda não acreditar que ele saiu, ele tá aqui de verdade. É, infelizmente, cara. Eles tão até agora achando que era um paredão falso. Fala a verdade pra gente. Você hipnotizou as pessoas antes de sair pra elas acharem que você tava num paredão falso? É como se fosse o Cid Moreira. Na verdade, não hipnotizei. Infelizmente, não é um paredão falso. Eu acho que elas querem isso também. Elas querem acreditar nisso também, né? Elas querem muito. Mas isso tem a ver com a hipnose. Porque você quer tanto uma coisa, mas você fica com aquilo na cabeça que você acaba criando essa realidade. Então vamos criar esse paredão falso, gente. Ajuda a nós. É, gente, mas olha, não teve jeito não, tá? Porque não tem hipnose nem mágica que resista a voz do povo no paredão. Pyong, essa experiência do paredão a Vivian não teve porque ela chegou à final. Mas a gente sempre conta com a nossa expert em BBB pra dizer o que ela faria se estivesse no seu lugar no BBB20, sacou? Gente, olha, a gente vai ver alguns trechos da sua participação, tá, Pyong, na casa. E eu vou tentar me imaginar no seu lugar e dizer o que eu faria. Tá bom. Beleza? Então vamos às situações. Primeira, vendo a maior mágica da vida acontecer pela primeira vez. Meu Deus. Calma, Pyong. Oi, meu amor. Olha só, tá tudo certo aqui. As coisinhas do Jake estão maravilhosas. Obrigada por deixar tudo pronto pra mim, tá? A gente te ama muito, tá? Nossa, eu não conseguia parar de chorar. Oh, meu Deus! Cara, não tem como não se emocionar vendo isso. Pyong aqui falou que não conseguia parar de chorar, né? Não conseguia. Acho que o Brasil inteiro não conseguia parar de chorar. Nossa, uma mistura de emoções. Ficou maluca esse momento pra mim. Assim, eu acho que nessa situação eu ia me jogar no chão. Sabe aquele dramalhão mexicano? Eu ia ficar, meu Deus, ia chorar demais. Nessa hora, você pensou em pedir pra sair, assim? Te deu algum estalo ou aquilo te deu mais força? Não, isso me deu mais força. Eu tava muito expectativo de conhecer ele. Porque eu sabia a data, mais ou menos, que ele ia nascer. É, deu pra ver, chegou até a sonhar. É, eu sonhei com isso. Eu sonhei que ele tinha nascido, que eu peguei ele no colo. Caramba. Só que eu não sei se eu sonhei isso dia 16, na data certa, ou no dia 18. Você sonhou na madrugada seguinte que ele nasceu. Foi ele nascer, você dormir pra sonhar. Foi? Foi. Gente... Na noite que foi impressionante. Então, mas você vê a conexão. Só que ali eu não sabia... Eu tava feliz, só que depois eu lembrava que eu não tava no momento do parto. Aí depois eu ficava feliz demais porque ele nasceu e saudável. Aí eu ficava triste de novo porque eu não tava com minha esposa nesse momento tão importante. Só que aí eu lembrava que foi uma coisa que a gente decidiu junto. Ela aqui fora, eu lá dentro. E foi muito especial esse momento pra mim. É um dos momentos mais felizes da minha vida. Bom, próxima situação. Me preparando pra cuidar de criança levada com os alunos da creche BBB. Ah, não acredito. Gisele, por favor, tá? Eu vou falar a última vez com vocês. Não, gente, não queria ver essa cena. A gente não é criança. Eu acabei de levar quatro pra dispensa. E vocês pegaram o outro pra ficar atacando. Não, não pegaram. Pegaram sim. Pegaram sim. Pegaram? O Daniel tava cheio. Já deu. Gente, mas é porque ele não parava de rir. Olha ele com vergonha, se encolheu tudo. Cara, uma hora tem que sair de si, não é possível? Demorou muito. Sentiu até. Fui bastante, vai. Você tinha uma paciência. Você tem paciência com açaí que ele deixou lá e não podia. Que ele ia comer. E com as estalecas todas. E quando ele perdeu na briga do Priorco. O Priorco pulou na piscina pra perder as mesas, estalecas que ele perdeu. Então, como era esse sentimento? Você tinha horas que... Só que nessa hora ele não tava sozinho ali, né? Tava ele, a Gisele. Então assim, eram as crianças da quinta série reunidas. Eu achei que vocês iam mostrar a cena antes. Desde que a gente entrou na casa, lá na sala, gritando, estourando. Mas olha só, o que você faria, Vivian, nessa situação? Gente, olha, geralmente, eu acho que eu ficaria um pouco nessa posição, talvez. De tentar colocar ordem e tudo. Mas eu sou muito levada, sou muito molecona. Então assim, a chance de eu estar no outro... Você bebia muito nas festas? Sim. Então a chance de eu estar no outro grupo rindo e alguém chamando a atenção é maior do que ser eu chamando a atenção. Então assim, eu acho que eu não seria o Pyong nessa situação. Eu gosto das caras que ele faz, que ele fazia no paredão. Faz? Por favor, vai. Tem essa, aí tem uma outra que assim. E tem aquele ficar rindo assim, ó. Ele fica assim. Ah, tá no paredão! Debocheado! Ah, tá, ok. Eu tô no paredão. Olha ele! Tô no paredão. Ah, tá ok. Tu sabia que tava... Tu já viu no espelho essas caras? Já vi. Mas não sabia que cara eu fazia na hora do paredão. Ah, tu não sabia? Nem sem querer? Não, nem sem querer. Eu tava lá só vivendo. Você queria mostrar que tava tipo de boa? Não, ok. Eu tava me divertindo real, assim. Eu falei com o Vitor alguma vez. Falei assim, cara, deixa eu me divertir com o jogo. Eu gosto de prever as coisas acontecendo, de ler o jogo. Ele tava sacaneando os outros. Não, mas bom, então nessa situação era o Pyong gritando e eu no chão rindo. Ah, entendi. Mas talvez ali mais como a Gisele, um pouco mais contida. Você costuma ficar nervoso assim? Não. Foi a primeira vez que eu fico desse jeito no gingado. Quer dizer, primeira e única, né? Mas tu grita legal, hein? Eu grito legal. É você? Não! Não ama, criança! Próxima situação. Hipnotizando geral com o meu gingado. Ai, gente. Ai, facilmente, Pyong. Nossa, a Rafa me olhando. Eu lembro da cena. Eu tava bêbado? Acho que não, né? Eu acho daí. Eu acho daí. Eu acho que não tava ainda tão legal, não. Gente... Mestre Zig, orgulhoso nesse momento. Ah, foi ele que me ensinou. Ah, o pit dance! É verdade. Eu tô perdendo. O pessoal fez, inclusive... É porque assim, gente, o mestre Zig é o que ensinou Pyong a dançar essa coreografia. Ele é um professor do pit dance. Inclusive, o pit dance vira e mexe tá aqui no TVZ, né? Com a gente, no Multishow. E acaba que a gente participou do Pit Dance Stars. Tars. Que era um reality ali feito pelo pit dance pra chamar a atenção pra dança. Pra mostrar que qualquer pessoa pode dançar. E a gente dançou pesadão junto. E essa dança foi a dançada final. Assim, era uma coreografia dificílima. Eu achei que você tava fazendo o Karatê. Sei lá, primeiro o Katar. Exatamente. É uma coreografia muito marcada, né? Ela é muito marcada. Eu não entendi porque eu tava fazendo desse jeito. Ficou legal pra caramba. Que ela tocava a Isa. E como? Toda vez que tocava a Isa... A gente tá vendo a plantanha. Na minha festa, eles colocaram assim... Aí eu falei assim, gente, já fiz a mágica. Aí eu voltava pro palco que eles colocavam. Isa. Aí eu falei, beleza, tá bom. Aí parava pra dançar. Aí eu botava pra dançar de novo, porque eu sabia a coreografia. Mas foi bem legal. Ó, gente, a hipnose é a especialidade do Pyong. E a gente ficou aqui babando, vendo você hipnotizar a galera lá na casa. E é claro que a gente quis tentar aqui também. Agora a gente vai começar a hipnose, vai fazer uma experiência pra mostrar o potencial que a mente tem mudando a realidade. A gente fez um preparo antes. É importante falar isso, porque não é assim. Eu chego do nada e faço. Beleza, vamos começar com o básico, básico, básico. Todo mundo já conhece. Ó, inspira. Pira pro meu dedo. Os olhos vão pesando. Cansando. Fechando. Dorma isso. Relaxa completamente. Fundo. Relaxando. Relaxando. Inspira. Os olhos vão pesando. Cansando. Fechando. Relaxa completamente. Relaxa. Então relaxando cada vez mais, cada vez mais pro fundo. E a partir de agora, tudo que eu falo se torna realidade e verdade. Não porque eu quero, mas porque vocês podem e porque vocês querem. Porque a mente de vocês é incrível e pode tudo. A partir de agora, vocês esquecem uma informação. Vocês esquecem o nome e o sobrenome de vocês e ele simplesmente vai embora. E não volta até que eu fale algo diferente. O sobrenome de vocês sumiu, desapareceu. Três, dois, um... Olhos abertos. Relaxou? Relaxou? Eu amo. Explica um pouco qual que é a sensação. Gente, é um estado assim... É porque eu já sou muito... A minha imaginação é muito fértil. Então eu já super me coloco no meio das nuvens. E nesse estado é quando a gente acessa o subconsciente. que é uma camada interna da nossa mente onde geralmente a gente não tem acesso, mas de forma controlada. Qual que é o seu nome mesmo? Ah, não. De novo não, cara. E qual o seu nome? O nome dele? Não, o seu nome. Que sumiu. Eu posso falar o nome dele? Não, eu falo o seu. E você fala o seu. Eu fico pensando na minha cara, assim, em algum lugar, com meu nome embaixo e não aparece. O Bruno já passou por essa experiência quando a gente tava... Bruno! Obrigado! Olha que louco. Quando eu toco no cotovelo, ele some de novo, ó. Qual o seu nome mesmo? Por que tu inventou isso? Não, peraí que eu tô tentando lembrar. Não, mas eu sei. Então qual é? Peraí, pior! Eu tô esperando. É. Mas olha que louco. Eu toco no joelho de vocês e ele volta, ó. Vivian. Boa, Bruno Deluca. Olha só que louco. Fica com os pés paralelos. Ó. Inspira. Três, dois e... Durma. Isso. Relaxa completamente. Solta o ar. Inspira. Três, dois e... Durma. Isso. Relaxa completamente, velho. Outra coisa que tá dentro do subconsciente são as emoções. Coisas que a gente não controla, mas com a hipnose a gente consegue controlar nossas emoções. A partir de agora, quando eu tocar aqui no seu joelho, daqui a pouco, quando eu tocar no seu joelho, somente a pessoa que estou tocando agora nos joelhos. Quando eu tocar no seu joelho, você vai sentir muita vontade de rir. Assim, simplesmente uma vontade de gargalhar. Você não sabe o motivo, você não sabe o porquê. Somente a pessoa que estou tocando no joelho agora, nesse instante. Quando você abrir os olhos e eu tocar no joelho, você vai começar a sentir um cheiro ruim. Como se eu estivesse fedendo. Um cheiro de esgoto. Um cheiro bem ruim. Três, dois, um... Olhos abertos. Olha só que louco. Cara, boba, cara. E... Bruno. Que mulher escrava. Passou, passou, passou. Olha que louco, como é diferente. Olha só. Você sentiu alguma coisa diferente? Hum... O que que é? Tipo uma caatinga. É? Mesmo? Piong? De 0 a 10. É a mesma blusa que tu usava lá? É a que eu estava usando ontem. Vocês estão sentindo também? Não. É da tua blusa. É? De 0 a 10. É a blusa do Victor Hugo. Qual o nível do cheiro? Qual o nível do cheiro? Meu Deus do céu. Não quero ser deselegante. Não é pra falar. Não tem problema. Eu acho que tá, tipo, quase 10. É? Olha só que louco, ó. Passou o cheiro, ó. Passou? Meu Deus, mas tava aqui. Eu juro, tava aqui. Eu sei. Caraca, que nojo. Mas tá cheiroso. Então não tá, né? Não, não tá fedido. Tá fedido agora? Não. Caramba! Uma salva de palmas pro Piong, meu povo! Que isso! Ai, não, não quero sair, não, desse estado. Quero continuar. É muito bom relaxar, gente. Ó, vamos avançar um pouquinho? Inspira. Três, dois e durma. Isso. Muito bem. Relaxe completamente. Sua realidade muda completamente. A partir de agora, você tem certeza que participou do Big Brother Brasil 20, que você está atualmente no jogo, você foi a última eliminada. E você vai criar situações, lembrar de situações que você viveu na casa, porque a gente vai fazer uma entrevista com você. Eu, Piong, participei do BBB 17. E você, Vivian Amorim, participou do Big Brother Brasil 20. Acabou de ser eliminada ontem e estamos aqui pra bater um papo. Você vai lembrar de toda a situação na casa. Muito bom. Três. Relaxando. Dois. Um. Olhos abertos. Me conta um pouco, o que você está fazendo aqui? Eu vim dar uma entrevista pra vocês dois. É? Mas por quê? Porque eu fui eliminada. Você foi eliminada? É. De que programa? Do BBB. Agora o BBB 20, gente. O que está rolando? É. Então, tu participou. Eu? Também. O Bruno nunca participou, né? É, o Bruno não. A gente veio te entrevistar. Você sabe por que você foi eliminada já? Começar a entrevista aqui? Eu briguei, né? Na última festa. É. Eu estou... As pessoas não gostaram muito? Estão muito odiadas? Não, né? Não, não. Não foi isso, assim. Foi... Não foi por causa disso, não. Foram torcidas que foram juntas, assim, sabe? Ah, sim. É. Quem que você era mais amiga, assim? Quem que você era mais próxima? Eu era amiga da Rafa, já aqui fora, né? Aí, quando eu entrei, eu já dei de cara com ela. Aham. Porque a gente estava no camarote. Aí, depois, eu tinha ciúme dela com a Manu. Então, eu não... Eu não me dei muito bem ali. Não deu certo o trio, né? Não deu? Não, eram duplas... Ah, entendi. Talvez tenha sido isso. Eu achava que você ia ganhar. Mesmo? Sempre achei. Fazia muito tempo que ganhava mulher, né? Aí, quando você ganhou... Não, antes ganhou a Munique. É, teve várias mulheres. É. Aí, tipo, quebrou um jejum de mulher vencedora. Aí, depois de mim, foi só a mulher. E aí, como você não ganhou... Mas eu super torci pra você. Mesmo? Ah... Obrigada. Isso ela lembra. Sabe por que a gente se cumprimentou assim? É, porque falaram pra gente lá na casa, né? O quê? Do corona. Isso! Como você reagiu a essa notícia? Ah, o tempo inteiro com álcool em gel, né? Não sei como é que tá. Mas quem que falou pra vocês lá? Foi o Tiago, né? Na tua edição já era o Tiago. Era. Na minha foi a primeira que ele apresentou. De sete, dezoito, dezenove. É. Ele é muito fofo, né? Ele é muito fofo. E deu tempo de se encontrar a família, Vivian? Já viu alguma coisa? Não. Não veio ninguém? Pois é, não veio. Minha mãe não quis vir. Ah, por causa do corona. Por causa do corona. E você lembra qual foi o seu melhor momento na casa, Vivian? Meu melhor momento? Ai, eu dançava muito, né? Mas eu não consigo lembrar, assim. Vocês esperavam que ia ter um quarto branco nessa edição? Ai, o quarto branco. Nossa. Você lembra quem foi? Eu achei que a Ivy ia me colocar no quarto, sabia? Mesmo? Achei. Por quê? Porque na hora eu lembro que a Marcela falou, me coloca. Aí eu achei, ai, a Marcela também toda hora que você fala sensato, vou me oferecer também. Aí eu me ofereci, eu falei, não, se quiser me coloca, pode me colocar também, não tem problema. Tipo, ah. Muito bem, então. É, bastante coisa já. Você tem alguma pergunta mais? Eu acho que a gente pode mandar um recado pros fãs aqui. É, manda um recado pros fãs ali. Muitos fãs, milhões de seguidores. Mas não é assim que chama, né? Seguidores só. Não, fãs. Fãs? Tem fãs, fã clubes. Agora você é uma USBB. É muita responsabilidade, né? Nossa. Gente do Instagram! Beijo, gente. Eu vou aparecer aí já. Muito obrigado, Vivian. Não me deram o celular, não me deram. Tô sem celular. Valeu, gente. Mas logo chega. Bom, Vivian, foi um prazer te escrever. Parabéns pela participação no programa. Foi incrível. Não pode. Foi incrível. Valeu, obrigado, Vivian. Obrigado, viu? Obrigado, gente. Vamos dar uma relaxada, sabe? A gente tá fazendo uma meditação especial aqui. Eu só preciso que você olhe aqui no meu... Isso, inspira. Três, dois, olhos pesando, cansando, fechando. Isso, relaxa completamente. Relaxando cada vez mais, profundo. Muito bem. Relaxando, relaxando, relaxando. Bom, seguinte, Vivian. A partir de agora, a sugestão foi embora. A sugestão foi embora. Sumiu. Tudo volta ao normal. Você é apresentadora. Eu que participei dessa edição. Você participou da 17, junto com a Emily. Você foi vice-campeã. Você vai lembrar de tudo isso que a gente conversou agora há pouco. E é muito engraçado e divertido. E é isso. Muito bem. Três, dois, um... Olhos abertos. Tá sentindo bem? Ai, tô bem. Tá gostando dessa brincadeira, né? De ser hipnotizada. Gente do céu! Vamos lá, então. Agora a gente vai pra um dos momentos que eu mais gosto nesse programa, confesso. Porque eu adoro ver as fotos de família do pessoal no nosso TBT. TBT. Ah, minha vovó. Sua vó? Linda. Sou muito apegado a ela. Você tava com quantos anos nessa foto? Tava novinho. 21? E aí, ela te acompanhou no BBB? Não sei. Não faço ideia. Você avisou que ia entrar? Avisei que ia ter um projeto. Mas não sei se eles assimilaram ou entenderam o que era o BBB. Caramba! E ela mora no Brasil? Ela tá na Coreia. Eu vou trazer eles esse ano pra cá. Gente, então assim, pra galera entender, a sua avó, ela é a sua mãe, né? Praticamente, na sua vida. Ela me criou durante um tempo na vida. E aí, depois, meu tio e minha tia que me criaram. Olha! Ah, que fofo! Gente, BBB! Peraí, mas você tá de gravatinha, todo social, cara. Você lembra? Quantos anos? Pela roupa e por outra foto parecida que eu tenho, tava na escolinha coreana e era meu aniversário. Você estudou, então, lá na Coreia? Não, não, não. Aqui mesmo. Ah, que legal! Eu diria que não é escola, é creche. Aqui mesmo, não. É creche. Isso, em São Paulo. Em São Paulo, era uma creche. Dá pra chamar de creche coreana. Tá. E aí, você foi alfabetizado em português e em coreano ao mesmo tempo. Que legal! Agora fica o questionamento. Será que Baby Jake terá esta carinha daqui uns anos? Parece bem com você. Tá parecido, né? Ele parece, né? Parece, um pouquinho. Um pouquinho. Vamos ver. Oh! Caralho! Tua barriga tá maior que a dela, hein, Pyong? Tava maior. Estava maior. Mas você emagreceu. Você emagreciu na casa ou antes? Emagreci antes. Ah. Perdi sete quilos. Gente, que foto, imagina. Mas aí tu deixa uma forçada, né? Que é pra parecer já o barrigão de grave. Não, mas aqui a minha barriga, eu tô segurando o tempo inteiro. Vocês não viram? Não, não tava grande. Na edição não mostrou. Não, tava sequinho. Olha, Pyong grávido. Mas a gente vai assim, ó. Prende a respiração e vai fazendo a entrevista. Pyong, onde que foi essa foto linda? Foi no Guarujá. Vocês estavam de férias? Como é que era? A gente tirou uns dias pra levar meus avós lá. Porque fazia muito tempo que eles não iam pra praia. Eles queriam ver onde a gente passava a infância. E eu levei eles e aproveitei pra levar a Samy, que tava gravidinha já. Eu ia falar pra ele. Tá ansioso, Pyong, pra ver agora lá já? Ah, eu tô muito. Um Jake. Quero muito chegar amanhã e ver ele pessoalmente. Você vai amanhã lá pra São Paulo? Vou. E eu nem vi vídeo. Eu não quero ver por vídeo. Eu não liguei pra vídeo. Já vi o vídeo. Eu quero ligar no colo. Então eu tô guardando esse momento. Ó, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e se divertiram aqui. Pyong, muito obrigada. Obrigado vocês. Olha, a gente gostou muito, inclusive. Se você gostou desse vídeo também, deixa o seu like. Compartilha, comenta, se inscreve, ativa o sininho. Faz tudo o que tem que fazer pra gente bombar aqui no YouTube, tá? Boa, Vivian. Muito obrigado, Pyong. Obrigado. Muito feladinha. Olha, se inscreve aí embaixo porque tem vídeo com todos os eliminados do BBB. Tem vídeo dos programas de humor do Multishow. O que não falta é distração pra essa quarentena aqui no nosso canal, tá? É isso aí. Um beijo e curte a gente. Beijo, gente. Tchau.